Finalmente vídeo novo, não aguentava mais. Hoje a gente tem uma surpresa um pouco especial, na verdade vamos apresentar alguém muito especial. Eu não concordei com isso. Que pena que ninguém liga para a sua opinião. Me insulta de cavalo, mas o único cavalo aqui é você. Eita, chamou de cavalo, eu não deixava. Twilight, por favor vem aqui, nunca vi dois irmãos brigarem tanto. Isso é normal, bem-vindo a casa das cerejeiras. Obrigada, é uma honra estar aqui. Apesar de ser um lugar bem barulhento por causa de certos animais. Está falando de mim? Eita, a carapuça serviu em alguém. Não, seu metido, estou falando dos pássaros do Snow, Paçoca e Pétala. Os pássaros do namorado da Harry? Altas revelações nesse vídeo. Daqui a pouco, será que Twilight enforcará o Ink hoje? Teremos essa resposta mais tarde. Eu já falei, ele não é meu namorado. Sei, acredito. Já que você é recém-chegada, fale um pouco sobre você. Bem, oi, meu nome é Twilight, sou membro do clã Força Z, o Z Elite, sou responsável pelo bem-estar dos animais oceânicos. Acho que nunca falei isso, mas sou do clã Z Elite e o Ink também, o Delta por enquanto não, já que ele não é um animal selvagem. A Força Z, que preserva o bem-estar animal, defendendo eles de certas ameaças, como caçadores, desmatamentos e desastres naturais, liderado por um leão Max, o Z Elite é o maior clã no mundo, e um dos únicos que aceita tudo e todos, não importa a espécie e suas diferenças. Por que não estou surpreso que você daria uma de guia, em Twilight? Eu entendo que esteja com certo desconforto com a minha presença, afinal, eu sei que você me ver como uma concorrência, entendo os seus ciúmes. Eu não sou ciumento. O universo nem sabia o que iria fazer com você. Foi um leão e acertou em você. Nunca vi um bicho tão estranho como você. Sua imaturidade me encanta. Finalmente mais uma fêmea nos vídeos, não aguentava mais esse tanto de macho. Em falar nisso, o que você é? Sou um grifo. Um hipogrifo? Não, eu sou um grifo. Tem uma grande diferença entre grifo e hipogrifo. O grifo é um criatura lendária, metade leão, metade águia, atento e esperto como uma águia, sorrateiro e esbelto como um leão. O hipogrifo é um híbrido entre um grifo e um cavalo, daí vem a palavra hipo, que é bem raro de acontecer, já que cavalos têm medo dos grifos. Já entendi o porquê eles têm medo. Não é por isso que eles têm medo de nós, grifos. Assim como somos esbeltos, somos exímios caçadores. Acho que o único animal capaz de derrotar um grifo é um dragão ou um basilisco. Vou adotar um dragão ou um basilisco como pet. Seu bobo, sabe que os basiliscos são venenosos, né? Então só o dragão. Pera, você entra no oceano? Sim, sei tudo sobre lá. Afinal, é minha missão garantir a segurança do oceano. Como você nada tendo patas de águia e de leão? Não faça perguntas difíceis. Só digo que é como se eu respirasse debaixo d'água. Que da hora. Ela é mais importante que o Inki. Você está falando do maior e melhor membro do Z Elite. O que você está falando? Você tem uma péssima pontuação no ranking do clã. É de propósito. Não quero que os membros se sintam inferiores a mim. Você perdeu pontos no companheirismo. Para que companheiros? Se sou uma estrela solitária. Aqui diz que você não obedece ordem e sai da linha da sua missão. Sou um animal indomável. Ninguém manda em mim. Evita missões para ficar em casa deitado. Sou eu mesmo. Você terceiriza as suas missões para um cachorro. E isso é errado? Claro, a missão é sua. Eu só alimento ele com biscoitos e está tudo bem. Au au. Não, não está tudo bem. Ele nem é do clã. Isso não está certo. Ele não pode ser do clã. Mas ataca que é uma beleza. Meu Deus, eu estou no hospício? Bem-vinda ao meu pequeno hospício. Onde se você não estiver louca, irá ficar esse ano. Boa sorte para não enlouquecer em uma semana. Se inscreve. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Caraca, até isso vocês roubam de mim agora.